Paula cita a traição de Cris no BBB e admite, sente vontade de agrede-lo. Paula desabafou sobre o conflito envolvendo o Cristiano BBB 23, Globo. O brother foi acusado de se aproximar da paraense com interesse para colher informações. Paula, ontem foi um dia muito difícil pra mim. Eu escolho defender o Cristian acima do grupo. Isso fazia com que eu tivesse conversas com ele para protegê-lo. E, no final das contas, eu fui traída, o que era o meu maior medo. Paula, ele disse que eu não era confiável, disse muita coisa. Senti vontade de agrede-lo. A minha mão ainda está um pouco machucada, depois de socar a parede. Mas esse é o jogo, né? Paula, isso talvez esteja custando a minha estadia aqui na casa. Então queria pedir para vocês votassem muito. Eu quero muito continuar aqui. E eu não prometo nada para fazer depois do paredão. Eu já começo a fazer hoje. E é isso. Não desistam de mim, me deem mais uma chance. Não desistam de ti. Tchau.